Ok, então tá, vocês estão ouvindo, né? Só pra confirmar aqui no chat, sei que vocês tem o delay de 15 segundos aí, se você tá de fone de ouvido eu acho que faz sentido, mas não é Deus não, sou eu. Então, beleza, vamos lá. É isso aí, gente, então bem-vindos de volta, né? Todo mundo, vamos começar aqui de novo com a live, né? Agora a gente vai pra uma outra etapa, que é a parte da pintura, né? A razão pela qual a primeira live foi dedicada só ao lineart, era inclusive, bom, eu usei o tempo todo pra fazer o desenho, né? Mas isso inclusive é pra mostrar pra vocês o cuidado que eu tenho com essa etapa, o cuidado que eu normalmente tenho com a etapa do desenho. Pra... compartilhei, compartilhei, tá tudo certo agora. Eu acho que eu tinha esquecido, né? Então, vamos lá. É... foi pra mostrar pra vocês justamente o cuidado que eu tenho com a etapa do desenho, porque... porque é geralmente é onde eu acabo solução... pelo menos resolvendo 90% das soluções de design que eu preciso naquela imagem. Então, eu... eu gasto um tempinho a mais ali, justamente em função disso, tá bom? Porque agora na hora da pintura, eu consigo ficar mais tranquilo com relação às guidelines do próprio design, sem ter que me preocupar muito com o que vai, sei lá, ser improvisado ou não, ok? Então, deixa eu... deixa eu ver aqui... é... é... então, cara, eu vou colocar um som, porque a gente fez isso da última vez e parece que foi legal, e é massa, porque tem alguns momentos em que eu acabo ficando um pouco... em que eu acabo ficando um pouquinho mais em silêncio por uma concentração mais espontânea. E aí, é até bom que tenha alguma coisa de fundo, assim. Mas... é... Antes de... antes de fazer qualquer teste de som e tudo mais, é... deixa eu só falar uma coisa pra vocês, que eu acho que é bom pontuar, começar falando com isso agora, que é uma coisa que eu acho que é importante pra desambiguar... é... Pode ter já dado uma ambiguidade de alguma forma, então eu acho legal a gente tirar essa dúvida, né? Por acaso, alguns de vocês aqui agora, que estão aqui no chat, vocês estavam no Topia Connect lá e vocês assistiram a palestra do Celestino, que foi agora às... no fim da tarde? Se alguém estava lá e ouviu coisas que ele tinha pra dizer, ele, como rebrutador, né, ele... ele disse uma coisa que eu achei super interessante... não, várias, na verdade, mas... houve uma coisa que eu... que eu... que eu achei super interessante e eu queria emendar pra cá. É... é... justamente pra... pra tirar essa dúvida, né? Sobre a questão do que, basicamente, quais são as categorias das coisas, assim. Tipo, o que que é concept art? O que que é ilustração? O que que é tananã? O que que é 3D? Como que isso se... Como que isso funciona num nível mercadológico, né? E como que isso funciona também na questão da produção artística? Então, eu queria... eu queria deixar claro isso pra vocês, porque, assim, tipo... Apesar de parecer, às vezes, porque eu tô criando um personagem do zero e eu tô fazendo, tipo... É... tem todo um design estabelecido aqui e ele tem... É... preocupações de... de... de funcionalidade e tudo mais. Mas, assim, gente, eu acho que vale... vale bem ressaltar em que isso não é um concept, tá? Tipo, eu acho que ele até funciona a nível de... de concept, mas não no nível de produção. Porque... isso aqui é... é importante colocar, né? Eu mesmo, eu sou ilustrador por natureza. Eu não... eu não sou concept artist e eu não... não domino esse campo no sentido de realmente... de produção pra games e tudo mais. É, tipo, pra... num nível, assim, é... é... exploratório muito grande. Porque é aquela questão, né? Dependendo da... tudo vai depender da aplicação final do seu produto. Aonde aquilo vai ser encaixado, né? Então, por exemplo, se eu tivesse, sei lá... é... pensando aqui num design pra... que fosse encaixar num videogame X ou Y, tá ligado? Tem uma série de limitações ali que elas precisam ser respeitadas de uma forma, né? É... como que esse personagem vai aparecer na tela? Qual vai ser o ângulo dele que vai ser mais visto por quem tá jogando? Quando ele se mexe? Quando ele corre? Quando ele pula? Quando ele faz uma série de coisas? Como que o design que eu solucionar pra esse personagem vai impactar em toda essa experiência que o usuário vai ter com ele na tela? Sabe? Esse é um monte de coisas, né? Que se soluciona na etapa de design de produção. Que é diferente do que eu tô fazendo aqui. Porque aqui, basicamente, eu tô sendo um ilustrador, né? Eu não passei uma semana explorando o mesmo conceito e mostrando frente, verso, de lado, por cima, por baixo, peças separadas pra ter a total certeza de todas as funcionalidades e todas as views desse personagem. Aqui é uma coisa que encaixa muito mais num campo de ilustração, num campo de... Assim, nesse caso, especificamente dessa live, é uma ilustração completamente recreativa, né? Porque eu tô fazendo aqui, tipo, pra curtir. Só que, ao nível de mercado, ao nível de produto, eu acho que, com certeza, esse seria o caso, por exemplo, de uma ilustra aplicada mais pra um... Cara, pra um livro de RPG, por exemplo. Saca? Pra um guia de personagem. Onde você tem um texto explicando e aí você vai uma imagem ilustrativa dele, entendeu? Tipo, pra uma caixa de board game. Pra uma cheat de personagem dentro de um board game. E tudo mais, sabe? Ou seja, né? A imagem, per se, ela funciona como um produto final. Tipo, a imagem é o produto final. É isso que eu quero dela. Eu quero que ela só seja a imagem. Então, eu quero que ela seja vista e apreciada e que quem veja, curta. Ponto. Essa é a ideia, né? Esse é o único propósito dela. Então, é importante colocar isso. Porque, tipo, isso não é circunstancialmente concep art no nível... A nível do termo. Isso é uma ilustra. É uma ilustração. Eu sou ilustrador. E, tipo, a grande maioria do meu campo de trabalho gira em torno da ilustração. Que é o que a gente está desenvolvendo aqui agora. Posto essa explicação toda. Tá bom? Então, eu acho que... Pondo isso, tá bom? Então, agora a gente pode começar. Eu estava pensando em colocar um somzinho aqui. Deixa eu ver aqui. Eu estou a fim de ouvir o negócio. É assim. Essa aqui é uma banda que eu gosto muito. UFO. É uma banda dos anos 70. E ela foi praticamente a banda irmã do Scorpions. É aquela coisa do irmão que ficou mais famoso que o outro, sabe? E o UFO, ele era uma banda... Eu acho que ele não existe mais. Não sei. Talvez exista ou não. Mas, assim, só, tipo... Eu acho que soltando gravações da época e coisas assim, né? Aí... Deixa eu já abaixar o som aqui para a gente não decorrer esse risco. E é um hard rock 70ista muito legal. Eu curto muito, assim. Esse cara loirinho aqui, esse guitarista, ele é irmão de um dos guitarristas do Scorpions. Então, ele chegou até a tocar no Scorpions na época, né? Mas ele... Mas depois ele saiu para formar essa banda. E eu vou colocar esse disco aqui, que é um dos que eu mais gosto. 74. Fenômeno. E aí vocês me avisam se o som, ele está indo... Porque, calma aí, eu tenho que fazer aquele negócio do share computer sound, né? Bom, seguinte... Tá, parece que está perfeito. Eu vou deixar do jeito que está e se, por acaso, em algum momento eu começar a trabalhar demais, aí eu tiro... Ai, cacete, eu preciso muito dessa alegoria, cara. Nossa, pronto, ó. Beleza. Então, tá bom, já, então, só bom, então vamos lá. Aí a gente estende mais uns 15 minutos, além das 10 horas, tá bom? Para a gente poder... Para a gente poder... Para a gente poder matar esse tempo. Então, vamos lá. Então, aqui, deixa eu abrir de novo o meu board de referências que eu tinha montado. Eu acho que esse arquivo aqui... É. Ixi, peraí. Deixa eu dar um board nisso. Porque esse era o board atual. Tá bom, então. Vamos lá. Bom, ou seja, né? Agora eu acho que para a etapa da pintura, eu vou continuar usando as mesmas referências, né? E de novo, né? Eu acho que se aplica a mesma regra. Eu posso ou não me apropriar delas. É uma coisa que eu vou muito sentindo conforme eu vou pintando, conforme eu vou tomando as minhas decisões ao longo da pintura. Ok? Mas, ó, por exemplo, tem coisas aqui no próprio board de referências que elas já me ajudam. Eu sei que elas podem me ajudar em algum momento, caso eu precise. Por exemplo, essa daqui, né? Essa imagem, além dela servir como já uma boa referência do design, mais ou menos, de uma front plate, assim, que é uma coisa que eu sei que existe no personagem. Mas não existe só isso, né? Existem outras peças de metal nele. Mas ela também é uma ótima referência de como a luz se comporta, de como ele reflete o que tem embaixo. Então eu consigo ver isso melhor. Funciona quase como um gabarito. O que acontece também nessa... Eu sei que ela está pequenininha, mas a gente dá uma pergunta um pouquinho melhor. Em vários níveis, né? Existem momentos em que o metal reflete o céu, existe momentos em que ele reflete o chão. Tudo isso é uma questão de planos, né? A questão de qual é a orientação, qual é a planificação desse objeto, ok? E eu tenho algumas outras referências aqui também, tipo de tecido, de tudo mais, né? Então vamos lá. Muito bem. Aí a ideia é essa. Eu, geralmente, quando eu começo, eu vou seguir um processo bem controladinho aqui, tá bom? E o que eu faço aqui, geralmente? Eu vou estabelecendo umas cores básicas que eu quero, através de um sistema mais ou menos de flat colors. Mas são uns flat colors nem tão flat assim, porque em muitos momentos eu acabo salvando um pouco da minha underpainting. O fato de eu dar uma colorizada numa camada inicial, assim, tipo um laranja ou um vermelhão, é claro, depende muito da cor final do meu personagem. Eu, geralmente, eu escolho uma underpainting que ela vem numa direção contrária às cores gerais dele. Então, o que eu gosto aqui, né? Por exemplo, eu sei que a grande maior parte dele vai ser de um metal mais acinzentado, né? Um metal com uma qualidade mais parecida com essa aqui. Nem tão brilhante, nem tão rusty, mas com essa orientação. Então tá bom. Como eu sei que vai ter muito cinza, alguns cinza puxados mais pro azulado, puxados mais pra um neutro, pra algo assim, eu gosto de começar colocando essa underpainting num sistema que ela funcione como algo complementar. Entende? Porque esse laranja, ele vai me trazer uns fantasminhas que eu meio que propositalmente vou deixando através de um uso de uma seleção de brushes. Tá vendo? Então, tá vendo que existem algumas partes, né, em que eu salvo esse laranjinha. Por que que eu salvo ele assim? Porque lá, mais um pouco mais pra frente, lá na pintura, eles vão me dar uma amarrada no esquema mais tipo um broken color, nos tons que estão acima. E fica um aspecto um pouquinho mais bonito, porque ele perde aquela heterogeneidade que pode facilmente ter na pintura final. na descrição de materiais, né, é aquela coisa, tipo, a descrição de materiais ela vem, o fundamento vem, mas também tem o lado artístico, né, o lado das minhas decisões, das minhas escolhas estéticas dentro do que eu tô fazendo. Então, basicamente, é isso que eu faço, tá vendo? Eu meio que fecho uma layer acima, né, e a partir daí eu posso pintar sem medo em volta. Tá vendo, ó? Porque, tipo, ela não vai ultrapassar o limite, né, da... Da... Da layer. Então, basicamente, eu gasto um tempo, né, decidindo aonde eu vou pôr cores, aonde... Mentira, eu vou colocar cores em todos os lugares. Mas eu vou decidindo, tipo, o que vai ser aonde, tá bom? E muitas vezes, dentro, na própria escolha das cores, eu vou... Deixa eu dar uma conferida. Tá, não tem ninguém aqui reclamando de som. Então, ótimo. Beleza. Já tô falando faz 10 minutos, então meio que tá tudo certo. É... Ajuda dizendo como você encontrar os degradês de forma a misturar as cores suavemente. Cara, na real, na real mesmo, eu controlo isso na mão, assim. Na força da mão. Eu vou escolhendo tons que se avizinham dentro da minha Color Reel, por exemplo. Dentro da Color Reel, não. Dentro da paleta de cores em que eu estabeleci pra essa imagem. E eu estabeleci isso mais na minha cabeça do que em qualquer outro lugar, né? Então, eu vou construindo num sistema muito gradativo toda essa diferença, né? Essa sutileza toda de degradês que a gente vai encontrando ao longo da pintura. Mas isso é uma coisa bem orgânica, assim, sabe? Tipo, eu vou fazendo conforme eu vou sentindo que deva ser feito, né? Qual é o melhor tipo de escolha aqui? Qual é o melhor jeito de fazer ali? Esse tipo de situação. Eu gosto muito dessa daqui porque ela tem uma parte que é de outro material, tá vendo? Ela tem uma parte que é diferente, assim. Parece que é outro tipo de metal. E eu vou tentar trazer isso pra essa peça. Então, eu vou pintar a plate mail dele aqui de outro tom. E, ao mesmo tempo, né? Eu faço esse teste. Eu vejo se funciona. Eu vejo se fica legal. E tudo mais. Agora, uma outra coisa que eu acho que é importante estabelecer em termos de processo também é o seguinte. Se vocês repararem bem, ó. Tudo que eu pinto aqui, né? Ela fica abaixo da camada de linha. A minha linha não se perde, né? A minha linha, ela tá numa camada acima. Sempre que eu tomo uma decisão na pintura digital eu gosto bastante de relacionar ela com uma questão mais tradicional, assim. Se isso aqui fosse pintura tradicional qual seria o equivalente, né? Qual tipo de processo seria o equivalente desse? Que basicamente é o seguinte. Isso aqui é basicamente como se eu tivesse pintando com uma tinta aguada com uma tinta mais misturada com um solvente, assim. Com aquela tinta óleo bem lavada por cima do meu esboço. De forma que eu estabeleço uns tons iniciais aqueles que vão servir pra eu começar a trabalhar. E eles vão salvando a tinta assim, vão salvando o desenho de forma que eu consiga enxergar a minha linha. Eventualmente eu muito raramente eu trabalho assim e isso a nível mercadológico mesmo. Eu muito raramente eu trabalho com ilustrações que elas têm um controle de produção muito exigente ao nível de que ah, não pode aparecer linha e que não sei o que lá é o papai. Então geralmente isso não faz muito parte do meu escopo. Então eu tenho uma liberdade artística grande geralmente e eu trago isso bastante pro meu pessoal também, né? Então essa é a questão. Por quê? As linhas elas estão aqui e elas vão continuar aparecendo conforme eu peito. Mas vai chegar uma hora em que eu vou incorporar elas no processo. Tipo, eu vou incorporar elas na pintura e eu vou começar a pintar por cima delas como se fosse uma tinta opaca. E aí seria essa hora em que eu viria com a... com aquele pincel carregado, né? De tinta mesmo por cima do papel. eu acho que eu gosto desse azul. Vamos ver. Pra esse... Essa música é legal que caramba. Rock Bottom. Aí eu trago aqui... Tá vendo? Vocês estão vendo o que foi que eu ia dizer, né? Com a questão de salvar uma espécie de underpainting por baixo. Dependendo do tipo de pincel que eu uso e dependendo da força que eu ponho na mão eu consigo uma textura bem gostosa dele. Entende? E aí eu tenho, ó... Essa... Eu chamo de fantasminhas, assim porque eu chamo assim desde criança, sabe? Tipo de... Que era uma coisa da escolinha, assim, sabe? Ah, seu desenho quando pintava alguma coisa a professora falava assim Ah, seu desenho tá com fantasminha porque eu não preenchia direito o ar de cor e aí sobrava aquele... Sobrava aquele snaco branco no meio da cor, assim, tá ligado? Isso acontecia bastante comigo. Então eu... Quem diria que eu ia fazer uso de verdade disso um dia na minha vida, né? Ao invés disso só ser criticado pela professora da primeira série. Então eu meio que... Tô dando uma boa utilidade pra isso agora. Muitas vezes também, ó... Tem essa coisa, sabe? A minha cabeça meio seca. Deixa eu tomar uma dúvida aqui. Muitas vezes, também, tem essa coisa da... Não, aqui, peraí. Aqui eu vou dar uma indicada, mesmo que com uma mancha, no cinto dele que eventualmente passa por aqui. Que é bem baseado nesses cintos condottieri dessas armaduras aqui, ó. Aqui eu não tenho nenhum... Aqui, ó. Isso. Que tem... Que tem nessas plates do século XV, né? É... Então tá. Eu quero passar ele aqui, eu preciso que ele seja... Nesse pedacinho da imagem pra eu poder relacionar esse... Porque, assim, essa espada, ela tá pendurada por uma correia que é pendurada nesse cinto, né? Então eu preciso, pelo menos, dar um glimpse desse cinto passando aqui pra... Isso aqui não parecer que tá voando no... No... No ambiente, assim, né? Talvez eu dê outra cor pra essa camada de cima, mas não muito parecida com a armadura. Ah, mas assim, talvez... Peraí. Vamos ver, por enquanto fica. Qualquer coisa, se eu quiser, vai fazer o tiro. Então vocês estão vendo que ele é um processo bem orgânico, assim, né? E é bem orgânico e bem... Com tempo pra pensar. Não é nenhuma pintura feita na loucura, sabe? Tipo, a gente vai aqui com... Bem... Com calma. Escolhendo as cores na manha, preenchendo cada parte do jeito... Do melhor jeito possível. Ops! Cara, esse solo é muito bom. Aqui, no caso, né? Ele tem esse... Essa roupa grandona aqui... Tipo... Sim, por favor. Essa roupa grandona dele aqui toda, ela é... Ela é usada, né? Tipo, isso num contexto real, ela é usada... Eu acho que eu falei na primeira live. Ela é usada pra prender a armadura, né? Inclusive, é por isso que ela tem, ó... Essas tiras de correia... Porque elas servem pra amarrar os pedaços da armadura nela. Então, tipo, a leg armor, né? Às vezes parece... Quando a gente vê essas imagens, assim, a gente não entende muito bem como que ela tá feita, como que ela tá posta no corpo, porque a gente só tá vendo ela posta, né? Então fica difícil. Mas, pensa... Ela não tá presa na perna por cintos externos. Porque senão ela estaria... Ela estaria que tá fazendo muita pressão, né? Pra ela conseguir... Pra esse peso conseguir ficar suspenso. Então ela estaria fazendo uma pressão tão absurda que o cara não ia ter circulação na perna, tá ligado? Nem no braço, nem no lugar nenhum. Isso não faz sentido. A armadura, na real, ela tá pendurada no seu corpo. Ela tá amarrada no seu corpo, literalmente. Então, primeiro, eles vestiam essas roupas pra poder usar elas pra poder amarrar essas placas de armadura. E, eventualmente, né? Contra que você ia colocando layers mais abaixo de armadura, você ia amarrando as camadas de cima na própria armadura. Por isso que muitas vezes elas têm esses furinhos. Tem furinho aqui, furinho aqui, tem correia passando aqui, você amarra uma correia na outra. Então é isso. Por exemplo, tipo, o pau-drawn, né? Essa parte que protege o ombro nessas armaduras aqui, nesse caso, que não tem a plate armor, ela tá amarrada no corset. Então dá pra ver. Olha só a correinha aqui. Isso é legal de ver, né? Então é... Quando eu tô projetando um personagem, por mais que ele seja só como diversão, que é justamente o que eu tô fazendo agora, eu tento pensar em tudo isso. Eu gosto de pensar em tudo isso. Porque eu gosto de imaginar ele podendo ser de verdade. Entende? Então eu sou muito cuidadoso com essas... com essas congruênciasinhas em termos de funcionalidade, assim, sabe? Agora, essa aqui é um exemplo que ela é mais... junta no braço, né? Um estilo mais gótico por esse formato de plate. Mas quando ela é maior, assim, uma parte dela é amarrada na própria plate do peito. Sabe? Então tá dando até pra ver aqui uma parte da correia caída aqui, tá vendo? Essa correia que vem por cima, que tá saindo por baixo do pau, do outro lado, ela é uma parte da correia que prende ele nela. Entende? Então aqui, dá pra ver que, como eu tava dizendo, isso aqui é a mesma roupa. Tá vendo? Aí é tipo, meio que um... um macacãozão gigante. E aí, é a ideia desse macacão que eu quero pôr aqui. Tá vendo? Então eu salvo esse pedacinho meio que pra mostrar a... com a mesma cor dessa parte, né? e aí a gente faz a conexão. Tá vendo? Porém, a luva é outra história. A luva que segura a... a... a gauntlet por cima, que é essa... essa... luva de armadura, né? Que é pra ter segmentado e pra dar os dedos. Ela pode ser segmentada num esquema de ser... mais pra foot combat, assim. Que é esse esquema. Você tem a mobilidade independente de cada dedo, né? Mas geralmente, quando você te... quando você pega a armadura de torneio, que é aquelas que a galera meio que sobe no cavalo, segura aquele espetão gigante e vai um em direção ao outro e quem cai primeiro do cavalo perde, você não precisava da mobilidade muito nos dedos, né? Na real, você não precisava nem mover um dos braços, porque o braço que segura o escudo ele ia meio que pro... ele só servia pra isso. Então, a ombreira era tão larga, mas tão larga que ela nem permitia muito o movimento do seu braço contra o corpo, sabe? Então, eu tento tomar esses cuidados também, assim, quando eu faço o design pensando em qual seria, né? Qual seria a funcionalidade dessa árvore aqui, né? Pra ele se fosse um... de verdade, né? Aqui no caso, né, cara? Porque é aquela coisa. A finalidade pode ser várias, né? Pode ser pra aplicar num jogo, pode ser pra um filme, pode ser pra uma série de coisas. Aqui não é pra nenhum. Então, aqui a minha finalidade é basicamente e se fosse de verdade? É o que eu... é o filtro que eu uso, tá ligado? Deixa eu ver porque parece que tem uma pergunta. Como você ambientaliza a cena no seu processo? Exemplo, noite, tarde e de manhã. Ah, cara, eu acho que isso fica mais intrínseco, assim, pra uma ilustra, né? Porque, tipo, não é o caso aqui, né, cara? No caso aqui, eu tô pintando o personagem e ele meio que... ele meio que... não precisa de um fundo, né? A questão aqui é que eu tô usando o fundo só pra eu poder usar a luz nele de uma maneira mais interessante, no lugar de pintar ele no fundo branco. Porque aí existem alguns pontos do personagem em que eu posso... Tipo, existem alguns pontos do personagem em que eu posso fazer um claro com o escuro do fundo, tá ligado? Tipo, explorar uma luz em cima dele ou alguma coisa assim, tá? Ó, uma coisa interessante e legal agora que eu quero falar pra vocês que eu acabei de perceber aqui, ó. Seguinte, pra vocês verem como é que essa questão do processo realmente é bem orgânico, né? Eu tava falando da questão da funcionalidade geral da coisa, né? Então, olha só. Ele tá com esse elmo, só que assim, você não enfiava o elmo na cabeça limpo. Você precisava de uma série de proteções por baixo dele. Principalmente, não apenas por uma questão de impacto, mas também por uma questão de... Poxa, cara, é um metal contra a sua pele, né, cara? Ia ficar meio ruim, assim. Ia assar, ia machucar, ia sangrar, ia acontecer um monte de coisa. Sem tirar no calor. O calor por dentro do elmo. Principalmente numa batalha campal, assim, tipo no sol, sabe? Então, o que rola nisso, né? Rola muito um sistema de gorros e de camadas de algodão que eu sei que pode parecer meio bizarro, mas ela serviu muito pra diminuir um pouco do calor, pra segurar o suor, tá ligado? Pra, tipo, absorver suor e tudo mais, né? Então, é uma coisa que nesse momento, agora que eu tô colocando mais cores, eu percebi que eu senti vontade de induzir isso no meu design de alguma forma aqui. Ali na cabeça dele, né? Então, aqui, eu acho que eu vou descer uma ideia de um rude passando por baixo que eu acho como se eu tivesse fazendo esse formato aqui, sabe? isso. Gosto mais assim. Porque daí o... Porque daí ele... Ele fica mais... Eu prefiro ter isso no design dele do que ter uma sobrancelha enorme. por exemplo, tá ligado? É um tipo de esposa que eu faria. E aí, eu acho que pra esse anão, eu quero uma barba negra pra ele. tem uma série de perguntas aqui. Você mistura as cores com o mixer brush? Cara, eu não sei usar direito o mixer brush. Eu tô tentando aprender melhor agora, tá ligado? Mas eu acabo não usando, cara. Eu faço um esquema mais de que eu... Eu vou sempre complementando cores com cores mais vizinhas. Mas eu acho que isso vai ficar mais claro na hora que eu realmente entrar nessa parte, nessa etapa do processo, tá? Por enquanto eu tô estabelecendo as minhas coisas aqui. Tem... Por que você usa o underpainting? O que é underpainting? Calma, calma. Não prendemos cânico. É o seguinte, o underpainting, cara, ele é... O underpainting é uma coisa que faz muito sentido na minha vida tradicional. Por quê, né? Porque quando você vai pintar uma parada com óleo, com acrônica, com qualquer tipo de tinta, mídia física, é muito raro o artista começar pintando tudo no fundo branco, por cima do branco da tela. Entendeu? Por que isso, né? porque fica muito mais fácil de você pensar no todo, de você amarrar a sua pintura com calma ao longo do processo se você já tem uma cor meio que pré-estabelecida ali primeiro. É... Eu trago isso para o digital, esse tipo de processo para o digital, com uma finalidade parecida, tá bom? mas isso não é assim, não é regra também, é um tipo de processo, é um tipo de processo que dá para aplicar em alguns tipos de arte, tá ligado? É... Eu me complico na hora das ruízes mais extremas na armadura, como faz para ficar mais natural ou realista? Eu acho que estudando metal, estudando o tipo de material, porque a armadura ela é meio que primariamente é feita de metal, né? Algum tipo de metal, ferro, aço, é... Algum tipo de metal brilhante desses, saca? Então eu acho que é... Um jeito bom é estudar, estudar esse tipo de fundamento, tá? E... se apropriar desses fundamentos, né? De uma forma que... que faça sentido dentro da tua escolha artística, né? de como você está mostrando aqui, ou... acho incrível essas manchas no conceito do personagem. Qual o pensamento para fazer isso? Você faz isso já pensando se vai contrastar com o personagem? Sim! Exatamente, cara, essa é a ideia por trás. Tipo, eu estou fazendo isso já, esperando que eu vou usar isso a meu favor, tá ligado? Tipo, o fundo, ele não é para fazer firula, né? Ele não é só para fazer firula, ele é para... Ele tem uma finalidade, né? Eu tendo essas áreas mais escuras aqui atrás, eu já sei que na hora que eu for direcionar a luz aqui em cima, eu já vou poder ter uma... uma área onde eu sei que eu vou conseguir criar um contraste legal. Ou seja, com certeza, isso é parte do planejamento da peça. É que eu me adepoem tanto a esse processo da underpainting. Tipo, eu já fiz tanta pintura que eu comecei assim, que é até difícil eu tirar isso do meu processo. Sabe? Tipo, é um negócio que ele ficou até natural, assim. O que eu acho legal, porque eu gosto desse efeito, né? Eu gosto desse tipo de aspecto técnico, assim. Então, tá vendo? Aqui eu tô colocando algumas... Algumas... características de superfície da... que eu tô pintando, né? Do elmo que eu tô fazendo. sabe que eu tava até batendo um papo, né, com o pessoal da escola esses dias sobre esse negócio de colocar musiquinha na live, né? É uma coisa que eu gostei muito. Eu fiz muito sem querer na segunda, mas eu achei que ficou tão legal porque, assim, tipo, música, né? Especialmente rock'n'roll, assim, é uma coisa que ela sempre foi muito presente na minha vida, né? Todos os meus amigos, assim, tipo, pessoais, basicamente, são do meio, tendo banda ou sendo apenas entusiastas. Então, sempre foi uma coisa muito, muito especial pra mim, né? Desde a adolescência. E aí, eu tive essa ideia que eu não achei, não sabia se era uma ideia boa ou meio besta, mas a questão, tipo, de fazer as lives, assim, colocando um som que eu gosto pra ficar bem de fundinho, assim, né? enquanto a gente conversa, mas também porque são coisas que eu acho que valem a pena serem mostradas, sabe? São músicas que provavelmente nem todo mundo conhece, porque eu gosto de muita coisa velha, e eu gosto de, vale dizer também que eu gosto de muita coisa velha que não é óbvia, assim, né? Tipo, ACDC e bandas tão óbvias nesse sentido. E eu acharia muito legal fazer umas lives em que eu pudesse pintar e enquanto a gente pinta e conversa, pudesse rolar um somzinho, assim, que eu desse uma pequena contextualizada e contasse algumas curiosidades, porque eu também sei bastante a respeito disso, uma das coisas que eu mais fiz na minha vida foi ouvir rock, tá ligado? Então, tipo, eu sou uma espécie de Gastão Moreira mirim, como eu até tinha falado com o Tudal, assim, né? Quem conhece o canal dele vai entender o que eu tô falando. Aí, meio que... dizem aí se vocês acham a ideia legal e tal, porque isso afeta vocês diretamente, né? Porque é quem vai estar assistindo. Então, dá um joinha, dá um joinha quem quiser, quem quiser não, né? Eu já tô fazendo isso, querendo vocês ou não. É meio que dá um joinha quem achar isso uma ideia massa. se alguém achou legal. Bom, acho que então vocês acham legal a ideia, Então, essa é massa, cara. Estabelecendo essas cores iniciais, né? Falta pouco pra gente ir pra parte de começar a estabelecer essa luz e sombra. É, mas isso que eu falei, isso que eu falei da música, cara, isso é realmente muito verdade, porque, vou te falar assim, tipo, tem um grande amigo meu, né? César, ele é aqui da minha cidade e a gente é amigo desde moleque, né? É, muito assim. E tanto eu quanto ele, nós somos dois nerds de metal, sabe? Tipo, é, muito, muito mesmo, assim. E naquele esquema bem tradicional e tal. É, nossa, cara, um dos programas que eu mais curto fazer, assim, uma das coisas que a gente mais curte fazer de fim de semana, aliás, quando isso era possível, né? Porque não é mais, por causa do Coronga, é, a gente, vamos no mercado, a gente compra umas brejas e a gente senta e fica só ouvindo som, conversando de coisas e, e, e falando dos sons que a gente tá ouvindo, assim, isso é muito, é muito massa, eu sinto muita, muita saudade de fazer esse tipo de programa, porque, nossa, era uma coisa muito legal de fim de semana. esse processo você faz em uma layer só, não necessariamente, eu tô, eu tô, eu tô, estabelecendo todas as minhas cores base numa layer só, né? Basicamente. apenas isso. Depois eu vou partir pra outras de uma forma um pouco mais controlada. e uma aqui, eu vou induzir uma correia aqui, e uma aqui também. e aqui. Não. Tô fazendo merda. Vou colocar pro lado de dentro pra muito mais sentido, pra muito mais protegido. um pedacinho da correia saindo pra fora. Legal. Deixa eu induzir a cor do sapato também. E aí Tive a impressão de ter visto você em uma foto no Nerd Office. Rolou algum projeto com o Jovem Nerd ou eu tô maluco? Não, cara. Não tá maluco, não. Isso aí aconteceu mesmo. Eu, na verdade, é um projeto em que eu, infelizmente, eu não posso falar a respeito, mas ele consegue... Aliás, eu não posso falar mais do que eles falaram lá, né? Tipo... Eu não acompanho, né, o canal deles. Eu já parei de acompanhar já faz muito tempo. Meio que... Mas eu tive umas reuniões com eles lá. É... Junto com o pessoal da empresa que eu trabalho, no que tange um possível board game que eles encomendaram, né, com a gente. E... Houveram algumas sessões já de... Eu acredito que isso seja pública, não sei se... De TED, de playtest e tal, e eu fui em uma delas, né? É... Porque pra mim não é tão simples assim participar, porque eu moro longe, né? Mas... Mas é isso aí mesmo. Só que por enquanto ele tá on hold, né? A gente não mexeu mais no projeto, pelo menos na parte visual. Tá bom. Tá bom. aqui, ó. Os pedaços da camisa, né? Aquela mesma camisa azul por baixo da armadura. Isso vale dizer também, né, gente? Isso aqui, cara, é eu fazendo o fantasy que eu gosto, tá? Isso aqui vai além de qualquer necessidade de mercado. Aliás, né? Ele para antes de qualquer necessidade de mercado e tudo mais. Isso aqui sou eu sendo 100% eu e... e me divertindo. É exatamente o que eu faço no meu tempo pessoal, no meu tempo livre. Ultimamente, as naturezas dos meus trabalhos têm sido bem essa mesmo, assim, tipo, basicamente, quase que exatamente isso que eu tô fazendo aqui. Mas... mas é importante colocar que isso aqui é, tipo, totalmente genuíno. Eu gosto bastante de explorar esses clichês. não tem que usar ferramenta de seleção às vezes. Como é que ela deixa quantos pixelados duros? Cara, nunca deixou quantos pixelados comigo, não. Eu não sei exatamente qual é o problema que você tá relatando, assim, é meio que... é... o canto duro é... mas é a ideia que eu tô buscando. É justamente essa. É por isso que eu tô usando ela. É... é... desse canto duro, né? Ter uma... uma quebra brusca, assim. A seleção, ela serve... A seleção, na real, ela serve nesse processo porque eu tô fazendo uso da borda dela. Tipo, não do... do... da parte interna, tá ligado? Eu tô mais interessado na região onde ela termina, porque é ali que vai gerar o efeito gráfico com o músculo. Acabou? Deixar esse nariz um pouco vermelho, assim. essa primeira parte seria mais ou menos uma blocagem. Só pra fazer bem solto agora isso. Muito obrigado, cara. Esse processo é tipo uma parada que eu já... sei lá, eu já... é... como é que fala? Eu já meio que incremento ele faz anos já, sabe? Tipo, se tornou realmente o meu processo mais natural. isso é uma parte da blocagem. Não dá pra dizer que isso é a blocagem, porque eu acho que a blocagem não tange exatamente apenas isso, né? A blocagem é mais a gente estabelecendo as massas de claro e escuro e isso não tá sendo a minha preocupação por enquanto. Vai passar... ser daqui cinco minutos. E eu uso um método que é interessante e ele é interessante principalmente porque ele mostra resultados rápidos, assim, tipo de... em termos de blocagem e é justamente o que eu busco, né? Eu resolvi uma grande parte dos problemas da minha peça relacionados à pintura da maneira mais rápida possível e isso vai ficar claro pra vocês. E aí Pergunta, você não definiu o problema de cores? Ou foi mais a sensação? Caso tivesse alteração, ele ia acabar pra fazer alteração? Cara, sei lá, tipo, é... é meio que se tivesse alteração, mas não tem. É meio que eu tô fazendo isso por mim, né? Até porque é por isso que eu... Eu controlo muito bem essa primeira etapa porque é que eu estabeleço minhas cores. Tipo, dificilmente eu vou sair disso depois no processo, né? Mas assim, se tivesse alteração, sei lá, tem, sempre tem como. mas se eu não definir a paleta... Então, não especificamente, assim, porque eu meio que... Já tinha umas cores, basicamente, acho que é mais justo dizer que eu já tinha umas cores, assim, na cabeça em que eu meio que já sabia que eu ia usá-las. Meio que... Pensei um pouquinho antes. Ah, inclusive, né, cara, isso que eu acho que é importante colocar também, né? No próprio... Na própria etapa do desenho, conforme eu vou pensando no meu personagem, eu estabeleço muitas coisas na minha cabeça já também, né? Tipo, relacionadas a desenho, as cores, tá ligado? O que eu espero pra ele, né? Como eu acho que eu funcionaria melhor isso e aquilo. E aí, isso faz com que na hora que você, de fato, inicie a pintura, assim, você já vai mais certeiro, né? que eu vou fazer a pintura, que eu vou fazer uma outra coisa. Agora que o disco acabou, então é hora de mudar. Vamos lá. Tô com vontade de ouvir uma outra coisa. Eu ouvi um Therion. Não, você não ouviu um Therion. Isso pra mim é demais, já. Eu sou um pouco pra trás, assim, sabe? Tipo, é muito contemporâneo por meu gosto em geral, assim. Essa daqui é uma banda também dos anos 70, chamada Raya Hip, e eles são de rock progressivo, né? Mas uma coisa mais misturada com uma psicodelia forte, assim, sabe? E eles têm uma série de discos muito bons, eu recomendo muito pra quem gosta e quiser ouvir, principalmente dessa primeira etapa, esse disco Look At Yourself, The Magician, Birthday e Demons and Wizards, eles são, assim, o supra-sumo da carreira deles, assim, sabe? E olha só, é bem antigo, né? Do começo dos anos 70, e... E é um som que eu gosto muito, 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 muito. Faz tempo que eu tô ganhando um vídeo de novo, acho que eu vou colocar aqui. Vamos lá. Demons and Wizards, esse provavelmente é o disco de maior sucesso deles. É, pode ser que tenha a ver com a resolução que você usa sim, cara. É, pode ser que tenha a ver com a resolução e aí, tá bom, então, então vamos... Vamos nos encaminhando... para começar a colocar uma luz de sombra aqui. e aí, vamos lá. eu acho que é importante frisar isso também que assim como não existe uma aplicação real como a imagem, essa ilustra ela não vai passar por um outro processo de produção dentro de uma linha ela é uma imagem pra funcionar sozinha ela é um produto então é por isso que eu penso é por isso que eu penso bastante na intenção que eu quero com o personagem na intenção da pose dele que eu quero que ele esteja fazendo é por isso que eu penso bastante nisso, porque aqui ele funciona como uma ilustração basicamente muito bem, então veja bem aqui eu gostaria de poder começar a colocar alguma luz pra já me dar uma direcionada então eu uso algumas blending modes pra me dar uma agilizada na coisa e eu gosto eu gosto bastante já de começar blocando de uma maneira onde a minha luz seja o mais funcional possível tá então aqui basicamente eu tô pensando numa luz que tá vindo de cima nele até porque uma luz que tá vindo de cima ela vai valorizar bem o shape desse desse realmente dele aqui que tem um design bem único em cima do resto da armadura é com uma sombra aqui no nariz também então eu geralmente eu uso a luz a meu favor pra que ela me ajude a contar a história com clareza ok isso é bastante importante pra gente ter também então por ter a luz vindo de cima né eu uso ali aquela aquela camada de color dodge né detalhe né esse não é o valor final da minha luz ele é meio que um guia pra eu começar a me localizar dentro do que vai vir a ser a luz dessa peça o que vai vir Só de colocar Uma Perto de um É Peraí, deixa eu me localizar aqui Porque eu mesmo quero dizer Só de colocar, começar a induzir Uma certa luz Aqui em cima Vejam como Além de criar um volume Já um certo volume De começar a dar essa ideia de volume Olha como é que O fundo aqui atrás Ele já está me ajudando Está vendo? Ele já está Ele já está funcionando Como uma complementação Dessa luz E me dando um contraste automático Por isso que eu pus O escuro ali Intencionalmente Agora já de prima Estava até jogando aqui uma luz Na ombreira dele Um abraço Agora, né? Aquela pergunta Ah, mas como eu sei Como renderizar metal Tenho certeza que daqui a pouco vai vir É meio que Ah, como é que você vai Com tanta segurança Como que Que você já sabe aonde você tem que colocar a luz Como que Esse monte de coisa, né? Porque eu estudo, gente Porque, tipo, eu já estudei muito isso Porque eu estudo mesmo Assim, tipo, eu pinto de referência Eu tenho que entender Eu tenho que entender o que eu estou vendo Quem já foi meu aluno Tanto presencial, assim Tipo, em outros cursos Quanto aqui mesmo na ICS Sabe já Já me viu fazendo Já me viu demonstrando, né? Como eu sou tão consciente Dentro de um estudo Quanto eu estou sendo aqui Na peça, né? A todo momento em que eu estou pintando Eu estou tentando absorver O que eu estou fazendo Tentando ser consciente Tentando ser bem Bem É Acertivo Saber Por que que eu estou escolhendo Fazer aquilo Por que que eu estou tomando Daquela decisão? Nada disso vem por acaso Vem tudo Com 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 bastante racionalidade, assim Essa música é incrível Principalmente pro ano dela 72 Isso era muito Muito rápido Pra essa época Inclusive, cara Por aí, a Rita é uma banda Que está fazendo 50 anos Comemorando os 50 anos Das mais antigas, hein? E eles Iam passar aqui pelo Brasil No aniversário de 50 anos, né? Já estavam Já estavam com o ingresso vendido E tudo Por causa do Corona Eles cancelaram, né? Todo mundo idoso, né, cara? Os caras têm São Eles São Vovôs Então eles não vieram Assim Desde o começo E Eu quero ir Eu quero muito ir Com certeza E são dois shows Eu acho que eles remarcaram No ano que vem É E vão ser dois shows Duas noites diferentes E eu acho que Com repertórios diferentes Coisa pra encher Duas noites Tem isso E sobra, né? Os 50 anos O que é o que é o que é? Seu processo quando você está produzindo peça para um cliente muda, quando você fala que esse processo é pessoal e não está ligado ao mercado, seria o processo como um todo ou o tema? É, eu acho que é mais a questão do tema, sendo que esse tema ele conversa bastante com a maioria dos meus trabalhos comerciais também, tá ligado? Só que assim, em termos de processo, em termos de processo eu acho que ele tende a ser até ainda mais controlado, viu, cara? Do que esse aqui. Esse aqui ele já está bem controladinho e tal, mas é porque eu ainda não comecei a dar merde nas camadas e tal. Tem uns tipos de processo em que você acaba salvando boa parte do seu processo ao longo do caminho e eles são... Tipo, é bem útil de isso acontecer, sabe? Tipo, é bem útil. Tipo, é bem útil. Tipo, é bem útil. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Mesmo apenas colocando algumas ideias de luz Principalmente porque eu sei que grande parte dele vai ser mais brilhante Justamente por causa do caráter metalizado de boa parte da armadura Então eu meio que já decidi começar já estabelecendo a primeira parte da luz E deixando a parte da sombra um pouco mais secundária Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Eu acho que varia muito a intenção da gente começar usando Ah, eu devo começar por onde? Eu começo estabelecendo a minha luz? Eu começo estabelecendo a minha sombra? Qual é o mais ideal, né? Então, cara, eu acho que isso é uma coisa que também Ela deve ser muito orgânica De acordo com o que você está decidindo fazer Porque se você começa a estabelecer a tua luz primeiro Toda a tua percepção da peça Ela vai partir referente às suas áreas iluminadas Então as coisas que são escuras Elas vão parecer escuras o suficiente Muitas vezes mesmo estando mais claras Quando você começa a estabelecer as coisas através da sombra As suas partes claras Elas vão parecer ainda mais claras Do que elas são de verdade Do que elas são na real E eu acho que esse é um tipo de coisa Que varia muito de acordo Inclusive com o tipo de environment Que a figura está Se é uma cena mais noturna Se ela é mais diurna Se tem mais luz em volta Se tem menos luz Tudo isso vai Fazer parte, né? Desse critério de escolha Aqui no caso Como o entorno dele já está bem escuro, né? Eu decidi Começar Estabelecendo uma luz Primeiro Dessa forma Eu reduzo muito as minhas chances de me perder Ao longo da minha própria percepção De claro e escuro na peça O que é isso? O que é isso? Legenda por Sônia Ruberti 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 Boa parte do que eu me estabeleci foi ali também, mas eu nunca tive dificuldade assim de encontrar trabalho dentro do realismo. Um dia na minha vida eu já tive dificuldade de encontrar trabalho porque o meu portfólio era fraco, porque o meu trabalho era ruim. Por isso é por isso que eu tive dificuldade um dia, não por ser realista ou estilizado, quanto a isso eu acho que você pode ficar tranquilo porque tem mercado pra todo mundo. Eu acho que é mais uma questão de você estar alinhado com ele, de a qualidade do teu portfólio estar mais alinhado com ele, porque isso sim pode perfeitamente acontecer, de não estar. E aí começa a loucura aqui. Eu gosto de usar umas seleções feitas e aí dentro dessas seleções eu gosto de brincar com texturas de brush, assim, eu consigo efeitos interessantes. Aí a questão da idade, qual bruxa é legal pra cada coisa, aí você descobre. Eu acho que cada um tem uma receita, vai descobrindo a sua receita, né? Eu acho que cada um tem uma receita, vai ser uma receita, né? E quando eu vou pro projeto pessoal, como esse, quais dimensões e resolução de arquivo você acha legal de usar? Ah cara, eu uso uma parada que não seja muito grande pra dar um pouco de sossego pro meu computador, tá ligado? Meio que, ah, sei lá, isso aqui deve ter uns 20 por 25 centímetros, assim, de tamanho. Pode ser que um dia eu queira imprimir, entendeu? Pra vender print, essas coisas. Então eu penso sempre em pelo menos preservar uma qualidade boa pra imprimir e pra poder sair com um tamanho decente, saca? Pelo menos isso, assim. Tá vendo? Olha só, até desligando a camada aqui, ó, já dá pra ter uma ideia maior, assim. Eu usei uma camada de color dodge, né, e comecei a dispor alguns dos valores claros, um pouco de brilho e tal, pra já poder dar uma recortada geral na ideia dele, assim, né, na blocagem da luz, né. Agora, voltando, olha como é que já muda. Já muda bem a ideia da coisa aqui, né, ele já fica bem mais aparente. Pode falar um pouco sobre a influência do brushwork na peça final? O quanto pode ou não valorizar shapes, linhas e composição? Cara, olha, eu acho, particularmente, pela minha experiência, assim, que brushwork é uma das... Brushwork é uma das... Dos aspectos mais pessoais de cada artista, tá? Eu acho, assim, mesmo. Porque... O jeito que você dá as suas pinceladas e tudo mais... Eu acho que ele... Inclusive, claro, que com maturidade artística, né, ele reflete o que você tá contando. Ele... 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 Ele leva um monte de coisas em consideração, assim, tipo, por exemplo, você tá contando... Você tá... Se o teu trabalho ali, geralmente, ele conta um contexto fofinho, tá ligado? Você pinta, sei lá, bichinhos bonitinhos e tal. Cara, não fica exatamente a melhor receita possível se o teu estilo de pintura é um negócio muito manchado, muito carregado, muito sugerido. Ele fica um pouco estranho, porque é um estilo de pintura que, por si só, ele apresenta uma tensão, né? Ele tem uma tensão por si só. Então, eu acho que é esse nível, né, o seu brushwork, a maneira que você vai encontrar dele ser o mais genuíno possível, é se a estética do teu trabalho, se a temática, desculpa, do seu trabalho, ela for consistente. Se você souber o que você quer com o seu trabalho, quanto mais você souber o que você quer com ele, mais consistência você consegue nesse sentido, tá? No sentido, tipo, de brushwork, pinceladas, shapes e formas e tudo mais, tá bom? Tendo uma arte mais realista, assim, um pouquinho mais realista, porque isso aqui também não é realismo, né, cara? Tem muita estilização aqui. Mas você, mas ela já conversa mais com uma ideia mais real, né? Então, tipo, não só a arte é mais realista, mas o tipo de universo que eu gosto de ilustrar é um pouco mais real, né? É um pouco mais, tem uma certa violência, tem uma certa agressividade, que são bastante coisas que refletem também a minha personalidade, tá ligado? Não acontece de uma pessoa violenta, claro que não. Mas vai mais muito dos meus gostos, né? Do tipo de literatura que eu consumo, do tipo de filmes que me agradam, do tipo de jogos que eu jogo, desse tipo de coisa, tá bom? Então eu acho que tem bastante a ver, assim, conversa bastante. Eu acho que tem bastante a ver, assim, conversa bastante. Eu acho que tem bastante a ver, assim, conversa bastante. Eu acho que tem bastante a ver, assim, conversa bastante. Eu acho que tem bastante a ver, assim, conversa bastante. Eu acho que tem bastante a ver, assim, conversa bastante. Eu acho que tem bastante a ver, assim, conversa bastante. Eu acho que tem bastante a ver, assim, conversa bastante. Então, aqui, basicamente, ó, eu quero começar a estabelecer as minhas sombras. de um jeito em que eu já consiga resolver boa parte delas o quanto antes. Para isso, eu uso bastante a ferramenta de seleção. E aí eu consigo pintar grande dentro dela, tá vendo? Como é que eu consigo, eu já consigo uma separação do outro, de uma peça para outra, da armadura. Eu acho que tem bastante a ver. Eu acho que agora faz mais sentido aqui do que eu falei com relação à seleção, né? Porque, olha só, eu crio uma seleção aqui, mas eu tô interessado, na verdade, aonde ela termina. Que é justamente para eu poder recortar certinho, ó, um bom hard edge, essa forma. Então, olha só. Tá vendo? Agora, ó, essa peça aqui, ó, da cotoveleira, ela projeta uma grande sombra, né? Então, ó, eu fecho essa forma, né, com a seleção, tá vendo? E nisso eu tô contando sombra própria do braço e sombra projetada desse arco aqui para baixo. E daí eu já consigo, dentro dessa própria seleção, criar uma boa massa de uma vez, assim, sabe? E já me adianta esse lado da vida. E aí eu gosto de dar uma misturada com uns brushes que têm umas texturas diferentes nessas partes. E daí eu já vou criando um brushwork legalzinho, assim, que eu gosto. Eu me inspiro muito no Line Decker, no JC Line Decker, ultimamente, assim, para fazer os... Para criar os meus brushworks. E eu tenho algumas pinceladas de pincéis que lembram um pouco os dele, tipo esse aqui. E eu gosto de criar seleções, né, e pintar dentro dessas seleções com esse brush. Com esse e com alguns outros que eu tenho aqui, e que me dão uma... Uma... É... Uma brincadeira bem legal, assim, com essas formas mais retas, mais straightforward, assim, que tem essa... A característica desse pincel. Para te falar a verdade, ultimamente eu não tenho usado nenhum, mais nenhum artista que eu conheço, assim. Tipo, mesmo pessoalmente, tá ligado? Como referência direta do meu trabalho, assim, eu meio que... Com o passar do tempo, né, principalmente nos últimos tempos, assim, Eu tenho achado, eu tenho encontrado muitas características no meu trabalho Que também pertencem ao trabalho de outros artistas E que elas ficam cada vez mais gritantes para mim, assim, tipo, dentro do meu próprio trabalho, né. Então, eu naturalmente comecei um processo de me desintoxicar, tá ligado? Tipo, de... De me desintoxicar fortemente dos artistas que me influenciam no momento. Principalmente para eu poder conseguir assumir uma voz mais própria, assim, eu acho, né. Pelo menos no que eu considero uma voz mais própria. E... Então, eu tenho parado, eu parei muito de acompanhar muita coisa, assim, nos últimos tempos. Então, eu me voltei muito mais para as fontes, na real, que são os artistas do passado, né. E... E uma das minhas descobertas mais felizes ultimamente foi o... Justamente o Line Decker, porque era um artista que eu não dava muita moral para ele antes. Mas eu não sei. De alguma forma, virou uma chave na minha cabeça em que eu... Eu... Passei a achar genial demais, assim, o jeito que ele mostrava, né. Então, eu tenho usado bastante, assim, como referência. É... Mas, basicamente, além das coisas que eu já gostava, tipo Sargent, Jim Cornwell, Tom Lovell, esses ilustradores mais da Golden Age, assim. Mas que já tinham, naturalmente, um estilo mais realista por si só, assim, né. Sem precisar muito de... É... Ir para um caminho muito estilizado. Então, o Line Decker está sendo bem massa de... 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 De estudar, assim. Gosto muito do brushwork dele. Tento entender as coisas que ele faz, as coisas que ele fazia. Quando eu fico analisando. Ah, isso é uma coisa que eu faço bastante também. E eu recomendo para vocês, sabe. Uma... 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 É... Um costume bom, assim. É o de você analisar peças que você gosta, sabe. Mas analisar mesmo. Parar, sentar na frente e ficar olhando. Entende? Para... Tentar entender o que aquele cara entendeu que você não entendeu ainda. Sabe? Isso é... É muito legal, assim. De fazer. De forma consciente. E, ultimamente, eu tenho feito muito isso com esses artistas. Do... Do começo do século XX, sabe. Que é uma escola que eu gosto muito, naturalmente. Sempre gostei. Do... 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 física dessa parte do projeto né porque primeiro eu tô colocando as meio que as formas é meio que as formas é definitivas da minha sombra só que eventualmente eu vou vir com o polimento dessas partes né no qual eu vou enriquecer bem essas sombras com cores e tirar esse caráter esse aspecto duro que fica só com esse hard light assim tá ligado só com esse aspecto mais escuro né isso a nível de sketch ele já funciona mas a nível de pintura finalizada assim com cores e tal é não é ainda eu acho que ainda fica bem aquém do que ela pode conseguir mas exige exige uma certa paciência no rendering né e aqui ó a sombra que projeta aqui ó no pé embaixo dessa forma que faz uma rima com o design do álbum e da ombreira e aí a gente separa bem né fica maneiro assim ó 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 e aí e aí e aí e aí o alô por exemplo e aí que eu tinha falado na referência eu já consigo ter um eu já consigo ter um uma idéia de um reflexo legal que vem de baixo a mesma coisa eu vejo aqui né que eu reflexo que vem do chão olha aí já é uma coisa que eu sei que eu vou poder usar aqui Nessas faces que estão voltadas para baixo Cara, já acabou o disco, mas eu vou deixar essa música porque ela é muito boa O que eu mais gosto nessa música é que ela é feita pelo teclado Nem precisaria ter guitarra, o teclado, ele sozinho, ele segura a onda toda O teclado e o baixo, né, são as duas coisas que mais dá para ouvir no som E eu lembro que eu conheci o som dessa banda no primeiro show do Iron Maiden que eu fiz na minha vida Que foi em 2008, nossa, olha o tempo que faz já, cara E eu conheci essa música lá no estádio, que ainda era o Parque Antártico, né, o estádio Palmeiras antigo Porque durante a tarde, né, enquanto a galera está lá, eles ficam tocando som, assim, para entreter E eu lembro que eu conheci esse som lá, cara Nossa, incrível E eu lembro que eu conheci essa música E eu lembro que eu conheci esse som, assim, para dizer, para lá E eu lembro que eu conheci essa música Taking your place In my heart Colocar o disco anterior a esse Eu falo anterior porque esses dois aqui Eles saíram juntos Basicamente Esse The Magician's Birthday Ele saiu tipo 4 meses depois Do que saiu Demons and Wizards Sabe, na época Basicamente é um disco que foi feito com sobras desse Só que eram sobras tão boas Que os caras falaram assim Não velho, a gente tem que lançar um outro, não tem como Só que esse é bem mais conceitual Do que o Demons É um disco muito bom, muito bom Esse meu amigo Cesar Ele é viciadaço nesse disco aqui E eu sou bem mais fã desse Ambos gostamos dos dois Mas cada um gosta mais de um É engraçado, a gente conversa sobre isso as vezes Mas eu vou colocar esse aqui Que veio antes Vamos ver mais uma pergunta aqui Sempre estudei personagem Porém desde o final do ano passado Venho fazendo o cenário que é o que gosto mais Só que tá sendo voltado a estacar zero praticamente Você acha que esse turnaround é inteligente? Vai, cara Eu acho que você tá aprendendo uma coisa que você não sabia antes É o que me parece Eu acho que sim Acho ótimo Porque não seria Eu acho que sim, cara Quanto mais coisas você puder aprender melhor Nós como artistas acabamos sendo curiosos por natureza Com certeza vai te agregar bastante Se é algo em que você vê uma mudança de mercado pra você mesmo Manda ver Bora Muito bem Vou dar uma acentuada nessa sombra Aqui do chapéu Do chapéu, né? Do elmo Aqui E acho que ele já pode passar pro próximo estágio Obrigado 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 Tchau, tchau. 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 Tem aqui umas dobrinhas desse tecido. Em que eu ainda vou decidir se eu vou ficar com ele desse jeito. Provavelmente eu vou acabar mudando esse design dessa parte. Mas ao longo da pintura eu penso melhor nisso. Por enquanto eu não vou me preocupar com isso não. Tudo no seu devido tempo, como dizia o Apocalipse em X-Men. O que você aconselha para a pessoa crescer como artista? O que facilita, na sua opinião, para achar o seu espaço no mercado? Sim, sei. Portfólio, fazer o que gosta. Quero ouvir pelas experiências. É, pois é, né? Peraí, deixa eu ver se eu consigo tirar algo a mais. O que você aconselha para a pessoa crescer como artista? O que facilita, na sua opinião, para achar o seu espaço no mercado? Olha, cara, isso é muito complicado porque, assim, ó, essa pergunta, cara, se eu for muito sincero com você, eu não sei a resposta, tá? Tipo, eu estou descobrindo isso também. Tipo, eu literalmente não sei o que te falar. Eu acho que esse é o tipo de coisa que a única pessoa que vai ter, assim, tipo, direito de te responder isso é o cara que já está lá há 50 anos, entendeu? Essa pessoa pode responder isso. Qualquer pessoa da nossa idade, do, 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 sei lá, sabe, assim, nesse momento, ah, eu não acho que seja digno de te responder isso não, cara, porque não importa quem seja. Porque meio que está todo mundo descobrindo o seu caminho, tempos nunca estiveram tão incertos quanto eles são hoje. Então, sei lá. Todo mundo fala que é, tipo, fazer portfólio é fazer o que gosta, não é? É o que eu acredito também, tá ligado? Mas se é isso mesmo, eu acredito que eu ainda vou descobrir também. Eu não sei, cara. Tipo, eu não sou melhor do que você, entendeu? Tipo, é meio que... De verdade, assim, a única coisa, provavelmente, que separa eu e você, a única, a única, a única, é tempo de estrada. Porque o meu é um pouquinho maior. Eu dei uns dois ou três passos a mais do que você já deu. Então, tem coisas que, pra mim, é tão incógnita quanto é pra você, bicho. É meio que, verdade seja dita, eu não estou aqui para vender uma parada que não existe, sabe? Então, foi mal pela resposta. Mas eu acho que, pela minha experiência, é isso. Tá bom? Ilustro peças para o meu portfólio buscando o mercado de sci-fi. Mas vejo poucas peças no ArtStation comparado ao Fantasy e outros temas. Você acha que demanda para essa temática é interessante? Ilustro peças para o meu portfólio buscando o mercado de sci-fi. Mas vejo poucas peças no ArtStation comparado ao Fantasy e outros... Ah, tá comparado ao Fantasy. Nossa, cara, eu ia te dizer o contrário, viu? Uma coisa que eu percebo é que o Fantasy tem cada vez menos espaço, assim. Tipo, esse Fantasy clássico que eu gosto... Nossa, cara, isso é coisa de velho. Na moral, assim, tipo... Sci-fi tá dominando, cara. Eu acho que é o novo Fantasy, né? Essa é a visão que eu tenho, pelo menos. Eu não sei, assim... Eu não sei nem se eu concordo. Eu acho que a demanda para Fantasy é super interessante porque é o que eu gosto, né? É o gênero que eu gosto de consumir. Eu acho que tudo isso vai de acordo com o que as pessoas consomem, entendeu? O que elas preferem consumir, tá ligado? Dentro do que eu já vi por aí de sci-fi e tal, nada que tenha me chamado a atenção, assim. Tipo, de histórias, de coisas que eu me... Digamos que eu me identifico, sabe? Eu identifico bem mais com coisas que elas têm uma certa esbarro em história e coisas do tipo, né? Eu gosto bem mais, assim. Cara, é basicamente o seguinte, ó. Deixa eu ser bem claro aqui. Eu acho que é mais fácil. Eu gosto muito mais de imaginar coisas que já poderiam ter acontecido do que de imaginar coisas que a gente ainda não tem a menor ideia. Por uma questão de tecnologia, de futuro, de tudo mais, tá ligado? Tipo, literalmente, assim. Coisas do futuro não me interessam. Coisas do passado me interessam muito. É bizarro, mas é um pouco do futuro da minha peculiaridade, assim, tá ligado? Então, nesse sentido, né? Me pega muito mais, sacou? Agora aqui, ó. É aquilo que eu falei pra vocês, tá vendo? Agora eu meio que criei uma layer acima da minha linha. E em alguns momentos, em alguns pontos, eu vou começar a cobrir ela. Tá vendo? Eu tô literalmente incorporando ela na peça. É, porque... Porque em algumas partes ela vai aparecer até o fim, assim. Vai ficar lá. Serviu o seu propósito e vai continuar lá. E em outras, principalmente pontos mais focais, ela vai... Eu vou dar uma cobridinha nela. Aqui é como se eu tivesse vindo numa etapa final de render, aonde eu tô como se eu tivesse usando o pincel com a tinta opaca por cima do que eu já pintei. A camada de baixo já tá toda seca, sacou? E agora eu tô começando a passar o meu brushwork final aqui. Tipo, eu tô começando a estabelecer o likeness que eu quero que a imagem tenha no fim. Entendeu? E essa é a parte mais demorada, né? Porque é a parte do... Do... Do refinamento. Sacou? Eu tô pensando em fazer mais uma live continuando essa peça. É... Pra... Ah, inclusive só uma coisa que eu quero perguntar também, assim. Tipo, vou perguntar pra vocês aí. Vocês gostariam de ver mais uma live no qual eu termino essa peça? Porque, tipo, meio que... Eu não vou terminá-la hoje, né? Essa... Hoje foi basicamente a live da blocagem. Agora a peça tá blocada. Agora o que falta é terminar. E essa é a parte que demora um pouquinho mais. Então, se vocês tiverem interesse... Porque provavelmente vão ser vocês mesmos que vão estar na próxima. Eu... Eu faço mais uma... É... É... Semana que vem, na segunda noite. Alguma coisa assim. E a gente caminha com ela até o fim. Sacou? Vocês dizem aí no chat... É... Se... 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 É uma coisa que faz sentido. É... Tem bastante gente falando que sim. Acho que... Tá. Vocês me convenceram. Então, eu... 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 Já fica marcado aí a coisa, né? Tem alguém aqui... Como é que é? Você está gripado? Está bem? Não, cara. Eu... 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 Eu não sei. Na real. Eu estou com uma tosse meio alérgica. Mas eu sei que não é coronavírus. É... É muito da minha rinite mesmo. Eu estou na minha cidade de Natal aqui, né? Em Jabuticabau. Aqui é... A cidade da minha mãe. É a região de Ribeirão Preto, né? Cara, essa cidade, ela me faz muito mal. Principalmente nessa época do ano. Que está mais frio e mais seco. Porque aqui é muito empoeirado, cara. Aqui é tipo... Só tem canavial. Aquela terra vermelha. E eu moro... Eu moro na roça da cidade. A gente mora, tipo... Bem no fim da cidade mesmo. Para você ter uma ideia, aqui do lado da minha casa já é a rodovia. Para a cidade vizinha, entendeu? É muito gostoso aqui. Porque é muito bucólico. Eu gosto muito. Eu gosto da minha terra. E tipo, só que... Só que, cara... Para a parte de saúde me faz muito mal, cara. Porque aqui, tipo, já... Já, sei lá. Duas quadras para lá já começa a ter fazenda. Já começa a ter... Gado. Boa e vaca, tá ligado? Sobe muita terra, cara. E... E nossa, isso me faz muito mal. Essa poeira me faz muito mal. E... E eu... Toda vez que eu estou assim, eu fico desse jeito. Pulsindo e com a voz... Com a voz... E tendo ataques de rinite diários, assim. Tinha podido ficar espirrando, que nem um maluco. Então... Engraçado que em Campinas isso não acontece muito. Aqui, né? Uma coisa que eu quero já estabelecer aqui... É o seguinte... Essa... Essa... Esse apoio... Tipo... Essa estrutura do... 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 Do Elmo dele... É um negócio que ele dá uma decidinha... Essa proteção de nariz... Aí ele passa quase encostando... E aí ele vai lá pra frente. Né? É um design não muito funcional pra uma batalha... Mas eu... Mas eu coloquei ele aqui mesmo assim. E tipo... Então eu... Quero convir essa sensação... Na sombra. E eu já tinha reservado isso pra fazer nessa hora do render. Final, né? Então aqui... Eu chego ela perto... Eu trabalho uma sombra de oclusão... Aonde ela vai... Eu vou dar a impressão de que ela encosta... Ou pelo menos que ela passa perto de encostar... Aí aqui... Eu vou... Continuar isso pra frente... Ao longo da topografia do nariz. E meio que fazer... Ela se perder no meio da sombra própria do nariz. Assim, né? E aqui desse outro lado... Do lado que tá pra lá... Que estaria tipo... Mirado pra cá... Eu vou criar uma outra seleçãozinha... Pequena... Assim... E aí aqui... Eu vou já trabalhar uma luz rebatida... Que venha do ambiente... Uma luz um pouquinho mais fria... É... E isso me ajuda... A dar uma dimensão desse volume do nariz... De um jeito legalzinho, assim... Por enquanto fica assim... Conforme a peça for avançando... Eu com certeza... Eu vou sentir necessidade de... De refinar... Essa parte também... Principalmente porque aqui é um ponto focal... Então tem muito dessa também... Eu acho que isso é uma coisa que a experiência... Ela traz mais... Que é uma questão de... Eu não fico ansioso quando eu tô pintando... Eu não fico ansioso... Nem quando eu tô desenhando... Nem quando eu tô pintando... No sentido de querer resolver as coisas rápido... De me atropelar... De pular a etapa... Desse tipo de coisa... Porque eu já sei... Assim... Eu já sei... Que na hora certa... A chavinha vai virar, assim... Tá ligado? Na hora certa do processo... Eu vou sentir a necessidade... Aos poucos... Do que tem que ser... Indo ser mudado... Eu não... Procuro não criar... Essa expectativa... Tipo de resolver a parada agora... E não sei o que é lá... É... Algo que eu sei... Que não pertence a essa etapa do processo, né? Então essa sombrinha... Essa luz rebatida... É um exemplo clássico disso... É uma coisa que tipo... Ela tá ali... Ela já tá indicada... Ela já existe... Será que esse vai ser o like nesse final? Será que essa vai ser a pincelada final... Que eu dei pra ela? Não sei... Mas pro fim da pintura... Eu vou saber com certeza... Eu vou... Eu vou... Algo vai me dizer... Quando mais dela... Estiver pronta... Tá ligado? Tipo assim, cara... É... Eu sei que é até engraçado... Parece até poético assim dizer... Mas é muito verdade, cara... A pintura, né? A tua imagem... Ela fala com você... Entende? Tipo... Ela conversa com você... Enquanto você tá fazendo ela... Isso é uma verdade... E vai de você querer ouvir ela... De você querer ouvir o que ela tem pra te dizer... E conseguir perceber isso... Quando você tá mais apto a fazer esse tipo de coisa... Você já vai ficando menos ansioso... Você já vai ficando mais confiante... Entende? Isso não é conto de fada, não... Isso é verdade, tá? Isso acontece mesmo... Ó... Aí aqui, né... Eu quero... Eu quero induzir... Eu vou até dar um zoom maior aqui... Eu quero... Eu quero induzir... Uma leve textura... Aqui nesse chanfrado... Que é a mesma coisa que eu vou fazer aqui no Elmo e em outras partes... Mas eu vou mostrar pra vocês um artifício de fazer isso aqui agora... É... Então o que eu vou fazer, né? Eu vou pegar aqui o laço oculto, tá vendo? E aí eu vou criar uma seleção... No qual... Eu gero muito pacientemente... Uma espécie de aleatoriedade... Na superfície... E eu vou criar essa seleção aleatória... Tá ali, ó... Tá vendo? E aí eu vou... Brincando, criando essa textura... Não, cara... O que você tá fazendo? Aí... Viu só? Beleza... Aí eu meio que dou um Ctrl H... Pra seleção continuar aqui... Mas eu vou parar de ver ela... E aí eu procuro um brush... Que tenha uma textura mais Scattering... Pego o tom que eu preciso... E aí eu utilizo, ó... Tá vendo, ó... Essa própria textura que eu fiz... Junto... Com... Mentira! Eu utilizo essa própria seleção que eu criei, aleatória... Junto com um pincel... Que tenha uma característica aleatória... Dentro da sua... Da sua essência, né? Da sua... Dentro das configurações dele aqui no Photoshop, né? Que seria o caso da textura original dele assim... E eu faço esse mix... E aí, olhando mais de longe, ó... Ele dá exatamente o que eu queria... Tá vendo, ó... Exatamente o que eu queria... E isso é uma coisa que você vai pegando... Você vai descobrindo, né? Dentro do seu próprio processo... É uma coisinha que funciona pra mim... Aí eu venho aqui, ó... Com umas... Mentira! Eu vou até colocar o meu pincel no Color Dodge... E aí eu vou dar umas estouradas em alguns pontos por cima... Pra ele... Pra ele ter um pouco mais de brilho... Um pouco mais de ideia de metal... Isso aqui, cara... Ele já funciona como uma parte do Hammer final... Tá vendo, ó... É a mesma coisa que eu tava falando, né? É... No final da pintura eu vou ver se isso... Se isso prestou ou não, né? Mas chegando pro final, assim... Eu vou vendo se isso pinta ou se isso sai... Mas a ideia é basicamente essa... Esse pincel que eu tô falando, né? Tá vendo? Ele tem isso aqui, ó... Ele cria essa... Essa ideia usada livremente, né? Então você vai encontrando os pincéis que você gosta... E vai dando funções pra eles, né? Tipo, você vai... Funções pra eles que não necessariamente foram as... Pelos quais eles foram criados, assim, sabe? Ei, Nath... Pessoal da Staff Vidal... Vocês me dizem a hora de parar, tá bom? A hora que for o limite pra vocês aí... Porque se deixar eu continuo aqui... Ó, de novo, ó... Repetindo a receita... Legal isso, né? Em algumas partes ele dá até um... Ele dá... Ele dá até um... Parece um painterly interessante, assim, né? Que ele cria... Isso aqui é a mesma coisa... Eu venho, coloco o pincel no Color Dodge... Dou uns... Uns bumps aqui nesse valor... Tá lá... Tá vendo, ó... Agora dando até uma flipada pra gente ver por outro ângulo... Dá pra gente fazer a mesma coisa... Aqui na... Aliás, né? Eu vou fazer a mesma coisa, né? Tá no plano... Fazer a mesma coisa aqui no... Nessa texturinha que eu já tinha meio que indicado com o lápis, né? Com o lápis, desculpa... Com o desenho... Aqui na... Nesse pedaço aqui da... Nessa delimitação do Elfad aí... Eita, arma... Nossa, essa é a mesma coisa que eu vou lhe... Eita do Elfad aí... Tchau, tchau... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que que tá funcionando, o que que não tá, o que que precisa ser mudado. Eu tô com isso na cabeça 100% do tempo. Tipo, essa é a minha preocupação maior, assim, ao longo do processo. Ai, peraí, me dá cinco segundos só pra esticar a mão um pouquinho aqui. Tá começando a doer meu meu pulso. Vou dar uma leve puxadinha aqui, alongamento é bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui eu vou trabalhar uma reflexão vinda de algum lugar aqui, um pouquinho mais quente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Eu quero fazer um pouco de reflexão aqui para esse lado, vindo do ambiente. Eu já tinha preparado ela para o nariz, lembra? Já tinha feito uma ideia mais fria vindo ali do nariz. Ali no cantinho do nariz, né? Agora eu vou puxar mais no elmo também. Olha lá, onde é que dá uma vombo dentro ali é legal. Vou puxar aqui também. Vou trazer um pouco mais nessa construção aqui de forma também. Mas já o azul um pouco mais misturado com o amarelo do ouro. Então eu preciso encontrar um cinza, um cinza cromático aqui. Ó, mas o azul vai descer. Beleza. Esse mesmo azul, né? Depois aqui... Eu preciso saber ele aqui também. Ah, para essa estrutura aqui, né? Eu acho que ela vai seguir a mesma lógica dessa... Daquela que rola ali na aba do elmo. Olha lá, está vendo? Trazendo aqui a ideia. Vou colocar aqui no color dodge. Não, 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 não. Eu quero que ele tenha uma expressão um pouco mais brava. Então eu vou descer um pouco essa... Essa sombra do olho para algo um pouco mais aprofundado. Aqui assim. Me ajuda a dar mais essa sensação. Tchau. Tchau. Obrigado. Legal, gostei mais agora. Pergunta. Desculpe se já foi citado, mas teria alguma dica de como melhorar a biblioteca visual? Ainda é confuso para mim se é só uma questão de continuar pesquisando e reproduzindo as coisas. Cara, eu acho que o grosso está aí. O grosso da coisa está aí. Eu acho que é muito importante que a gente se habitue a observar as coisas. Eu, pelo menos, sempre me preocupei com isso. Eu acho uma coisa importantíssima. Por exemplo, a grande maioria das pessoas, se você anda na rua e você olha assim, cara, você percebe que as pessoas não estão vivendo os seus momentos, entendeu? Elas estão andando, mexendo no celular, pensando nos problemas, pensando na morte da bezerra, pensando em uma série de coisas e, tipo, ninguém olha para ninguém, ninguém olha para a rua, ninguém olha para os lugares onde deveriam estar olhando, assim, sabe? E eu acho isso meio complicado, porque quando você não observa algo, você está deixando de aproveitar o mundo, sabe? Você está perdendo o mundo, assim, que está acontecendo. E quanto mais você observa, cara, você tem, assim, recompensas disso, né? Não é só, tipo, observar por observar, mas se você começa a se habituar olhando, tentando observar, tipo, habituar a observar, tipo, luz e sombra das coisas, como certas coisas se comportam quando você vê elas juntas e tudo mais, é uma coisa, é uma coisa muito interessante de se fazer, assim, e que você só tem a ganhar, sabe? Tipo, por exemplo, ó, quando eu vou passear no shopping com a minha namorada, tá ligado? Cara, eu passeio no shopping, saca? É um negócio que, teoricamente, eu estou indo lá para desanuviar, para pensar em qualquer coisa que não seja trabalho, entendeu? Eu gosto bastante de fazer isso nesse sentido, né? Só que a minha cabeça não desliga, cara. Eu não consigo desligar deliberadamente esse modo observacional das coisas. Eu continuo observando. E muitas vezes eu vejo coisas que me interessam, tá ligado? Eu vejo uma pessoa que parece quase um personagem pronto, assim, sabe? Shapes das coisas, iluminação, cores, combinações de coisas, esse tipo de coisa, mas eu acho que quanto mais você observa, é mais repertório, é mais linguagem visual que você absorve, tá ligado? Você não absorve apenas reproduzindo. A gente absorve mais do que a gente imagina observando. É só você se viciar para ser uma pessoa mais atenta. E aí você, com certeza, vai conseguir tirar mais clubes disso, assim, tipo, nesse sentido. Sapô? Fora isso, com certeza, quanto mais você documentar o que você observa, mais você acumula, né, aquilo. Isso vai de você desenhar sketchbook, de você observar bastante, de você pintar still life, de você fazer bastante de observação, essas coisas. Mas, assim, sinceramente falando, não acredito que é só aí que esteja o ouro. Eu acho que aí é o grosso. Mas você também tem outros artifícios, como eu acabei de citar. A gente avançou bastante, hein? Cara, de quando começou. Olha só. Começou assim. E já tá, ó. Já tá encaminhando. Eu acho que eu vou até as dez e meia, gente. E aí eu vou até umas dez e trinta e cinco, mais ou menos por aí. E aí eu já vou puxar o carro. Inclusive porque amanhã cedo, amanhã de manhã, a gente vai, nós, os meninos do Benora, nós vamos fazer uma, uma, uma live demo lá no Topia Connect, tá? Quem estiver inscrito, quem estiver participando lá, bora lá assistir. A gente vai abordar muito sobre estudo, falar bastante sobre técnica, sobre esse tipo de coisa. Acredito que muita coisa que eu falaria num assunto desses, eu já, eu já abordei até que bastante aqui, assim, né? Mas vão ter os outros meninos também com as suas, com as suas próprias conclusões sobre as coisas e tal. Vai ser uma coisa que a gente vai fazer nós, entre amigos. E eu acho que vai ser bem proveitoso pra, pra todo mundo. Então eu espero, espero, espero que todos vocês que estejam, é, inscritos lá, possam aproveitar. E aí E aí E aí Cara, olha só. você fez algum curso de desenho e pintura ou aprendeu mais na Marra? Olha, cara, pintura eu aprendi na Marra. Isso eu posso te dizer com segurança. Aprendi de curioso. Tipo... Assim como eu acho que foi o caso de... quase todo mundo mais experiente que a gente tem agora. Mas... foi assim, totalmente de Marra mesmo. Agora, desenho é uma coisa que eu sempre tive dificuldade, sabe? Era uma dificuldade que eu me incomodava muito. O fato de eu lidar com a dificuldade que eu tinha no desenho. E... um dia me apareceu a oportunidade de poder estudar com o Carlos Luzi, que é instrutor aqui na ICS também, e eu agarrei na hora, assim, sabe? E o Luzi, ele me ensinou basicamente, eu não vou dizer assim que o Luzi me ensinou a desenhar, porque, tipo assim, é... muita coisa, né? Ele me ensinou alguns fundamentos e tal, mas eu também não fui lá sabendo zero. mas o Luzi me consertou, assim, cara. Tipo, ele me ajudou a perfeiçoar muita coisa, ele me ajuda até hoje, né? Porque eu mostro minhas coisas pra ele direto e me ajuda muito, assim, com certeza, cara. É um puta artista, é um cara que eu tenho muito no meu coração, assim, como amigo, como professor, como mestre, como... como tudo isso, assim, cara. O que ele... Eu vivo falando isso aí pra ele, o que ele fez por mim, eu acho que nada paga. Tipo, não tem preço nenhum, assim. Então, é um dos motivos pelo qual ele é tão querido, né? Pra mim. E... Mas, sim, né? Respondendo a pergunta, eu... Desenho, eu aprendi com alguém, eu aprendi mais com alguém, sim. E... Recomendo, tá? Recomendo sempre. Cursos de desenho são sempre... Sempre recomendáveis. É sempre muito mais fácil você aprender com alguém do que sozinho. Isso eu posso te garantir. E... É o que é? E... 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 Mais cinco minutos, gente, e a gente encerra, ok? Vou aproveitar e fazer uma pequena propagandinha minha própria, que é o seguinte, eu ofereço mentoria pela ICS, toda terça à noite, a gente fecha com o pacote mensal, e é isso, são quatro encontros em que a gente, eu ajudo vocês diretamente com o que vocês querem ser ajudados, tipo, vale dizer, não é aula, é uma mentoria mesmo, é um acompanhamento artístico, então acredito que tem algumas pessoas aí assistindo a live que já passaram por mim, podem, espero que atestem um certificado de qualidade, e vamos embora, gente, porque sempre, eu sempre tô aqui, sempre tem vaga, né, tipo, não sei se tem vaga pra maio, ou um pouco pra junho, mas assim, eu vou estar aqui durante bastante tempo, se você tiver interesse, se inscreva, e a ICS vai fazer o melhor possível pra, pra, pra contemplar da melhor forma possível, tá bom? Eu tipo ando na porca aqui, Vidal, tá? Então vocês veem, assim, né, que isso é muito natural do meu processo, assim, sabe, é, conforme eu vou avançando com o meu render, né, eu, 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 eu vou migrando de uma parte pra outra, é, bem organicamente, assim, né, eu não fico, eu não tento resolver de uma vez aquela parte, como eu já tinha abordado na, 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 naquela primeira parte do vídeo, na primeira parte da live, né, eu vou pensando tudo, eu vou pensando no todo, né, e esse, esse fato de pensar no todo depende bastante da ideia de você transitar em diferentes partes da sua peça ao longo do, do, do processo, né, ao longo da... Vamos colocar já, aproveitando uma rima com o que eu disse antes, aproveitando, é, é, pra, assim, usando o fato de que você conversa com a sua imagem, de que ela conversa com você enquanto você tá fazendo, então é muito importante que a gente converse com o todo dela, ao mesmo tempo, saca? Porque ela sente ciúmes se a gente conversar mais com uma parte do que com outra por muito tempo, e aí ela se vinga da gente, é, deixando tudo mais difícil de lidar, isso é, 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 é uma boa analogia. Ó, aqui ó, de novo ó, é usando a ideia da seleção, tá vendo ó, usando, né, a borda da seleção, pra criar uma limitação, pra eu poder trabalhar uma hard edge aqui, de sombra de contato, de uma placa em cima da outra, da armadura, porque ela é segmentada aqui, né, dá pra ver. Olha lá. Tá vendo? A distância ainda fica até melhor de ver. Vamos dar uma arrematada nessa sombra, que eu já tinha falado sobre isso lá no começo da live, né, que eu ia começar a dar mais vida pras áreas de sombra, então vamos mexer nessa parte pra gente poder concluir a parte de hoje, aplicando um pouquinho de temperatura, tá vendo ó, eu sei que eu tenho uma região bem azul aqui, né, um azul, principalmente aqui mais no canto, ó, eu tratei de colocar um azul mais vívido, então aqui eu tô tentando dar uma quebrada com um tom que vá um pouquinho mais em direção ao vermelho, eu tenho um pouquinho de vermelho na mistura da cor, porque daí gera uma sensação automática de contraste maior, do que se eu tivesse apenas usando um azul mais, mais escuro. Vou até criar uma seleção, pra eu poder pintar mais livremente aqui dentro. Olha lá, olha como é que a sombra fica profunda, né, ela fica bem marcada assim, mas é justamente porque a gente tem um contraste de temperatura bem acentuado. Então isso é legal, isso é legal pra caramba de mexer, é uma das belezas da pintura, né, a gente poder usar esse recurso de linguagem, porque isso é exagero, isso é um exagero consciente, então isso é legal. E aqui uma última coisa que eu vou fazer, pra não me esquecer, é acertar a temperatura dessa reflexão que vem aqui, porque aqui eu quero uma acentuação mais quente. Então eu vou trazer um... Vou trazer um tom que seja mais quentinho, vou até dar uma brincada com um certo laranja, só um detalhe assim, um pouquinho, e ele já funciona como uma luz que vem lá do outro lado, tá vendo aí? Ela já ajuda a dar uma recortada. Então o mesmo vai valer, ó, aqui pra... 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 Pra parte de baixo também, né? Ó lá. Essa é a metade em que eu uso muita seleção. E eu uso muita seleção, inclusive, pra me ajudar a cobrir minha linha um pouco nas partes que eu quero que ela seja coberta. Pra... Pra... Criar... Comédico... Isso aí, gente. Então, ó... Esse foi o tempo que a gente andou nessa live de hoje. Eu... Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha sido bem, assim, aí, lucidativo, leve também, né? Pra... Pra vocês. Que não tenha sido maçante, porque a gente ficou bastante tempo aqui. Vai ficar... Já, já lá vai estar a versão gravada no YouTube, vocês assistirem de novo. É... Muito obrigado, tá bom? Pra todos vocês. E... Que... O que que foi? Tem uma lenda que nem césar que eu não sei. Mas ele é o Homem a Ser Batido. Já tinha um desenho incrível e platinou o curso do... Nossa, que valeu! É... É... Obrigado, cara. Eu não sabia que isso era uma lenda interna, assim. Tipo... Valeu! Que doido! É... Então... É... Aí... Eu... Eu agradeço demais, cara. Vocês terem ficado até aqui. Porque, poxa, tem bastante gente, né? Bastante gente demonstrou interesse. E... Então, eu fico muito feliz de vocês estarem curtindo aí as lives, né? A gente volta pra uma terceira. Pra gente finalizar esse cara. Tá bom? É... É... E... 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 Sei lá. Bom, eu vou ver aqui com a equipe interna. Mas a gente anuncia sempre possível. Mas se for na segunda noite é... É massa. E daí a gente avisa. E... E divulga. Tá bom? Gente, muito obrigado mesmo. Eu espero que vocês tenham curtido o som também, tá? Que não tenha sido algo que atrapalhou, assim. Tipo... Que tenha... Que tenha... Agregado, né? Porque, tipo... Pelo menos pra mim é muito divertido ficar ouvindo. E... 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 E é muito legal também saber que eu tô mostrando pra vocês coisas que eu gosto. É... Justamente essa ideia da... De trazer isso junto pra live, né? Além de ser só sobre... 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 Sobre arte em si. Bom... É... É... Totalmente sobre arte, mas também sobre outro tipo de arte, assim. Em determinado momento, né? E... E... E é isso aí, gente. Então, muito obrigado. Valeu. Boa noite. Aproveitem bem aí o feriado prolongado. E... E... É isso aí. Então, tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.